No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta, Vera avisa a Leandro, que só voltará à sala, depois que Glaucia for embora. Glaucia sugere contratar profissionais mais competentes, mas é criticada e orientada a ser mais humilde. Há um desabafo sobre a decepção de Leandro com Glaucia por ter abandonado seus filhos. Glaucia admite seus erros e expressa um desejo de mudar. Ela é aconselhada a fazer terapia, mas se sente provocada e reage defensivamente, atacando Bernardo ao mencionar que ele teve um filho fora do casamento. A discussão esquenta, culminando em uma troca de ofensas pessoais, e ambos mandam o outro ir embora, expressando que ninguém os quer ali. Todos discutem sobre a habilidade de canto de Glaucia, mencionando que, embora ela cante bem, seu comportamento recente foi estranho. Eles falam sobre um momento, em que ela confrontou seu pai e jogou uma joia. Theo expressa preocupação com Nando, que aparentemente não apareceu devido a esse incidente. Em seguida, Karen fala sobre sua irmã que está ausente, porque tem uma reunião com a influenciadora Valentina Visage, com comentários sarcásticos sobre a influenciadora. Enzo aparece e distribui fichas de inscrição para um teste com um olheiro no sec, e instruções sobre como os pais, devem assinar autorização para participação. Lívia pergunta. O que você acha, sobre um looque colorido, e Valentina diz, é que está, exagerado. Elas então avaliam outro looque, que é considerado básico demais. Lívia apresenta um terceiro looque, acreditando que Valentina vai adorar, mas recebe a resposta, de que é meio sem graça e pergunta se há mais opções. Lívia diz que não há mais opções, mas uma sugestão é feita, para combinar peças de diferentes loques. A calça de um, o sapato de outro, e a blusa de um terceiro. Inicialmente, a ideia é rejeitada por não combinar, mas rapidamente Valentina muda de ideia, diz que amou a combinação, e decide usar esse conjunto no evento. Amanda revela que o balanço financeiro do evento foi super positivo, o que é comemorado com entusiasmo. Eles comentam sobre a validade da tentativa, e que há espaço para dois tipos de comércio. Mari é questionada sobre sua opinião e responde que, se as contas mostraram um bom resultado, ela não tendo que reclamar, mas acha arriscado repetir o evento devido à possibilidade de brigas, especialmente quando os monteiros estão envolvidos. Todos riem e concordam, que a vergonha ficou para os monteiros desta vez. Eles mencionam que esperam, que Glaucia pague por todo o mal que fez a família. Amanda pergunta sobre o carinho recebido de Daniel, revelando que há algo mais acontecendo. Mariana admite que ela, e Daniel resolveram, se dar uma chance. Julieta entra em seu quarto, e se depara com seu tio Vitor escondido-la. Ele pede que ela não conte a ninguém sobre sua presença. Julieta pergunta o que ele está fazendo ali, e ele revela que está fugindo da polícia, pois não quer ser preso. Julieta reconhece que ele fez algo errado, e insiste que ele deve se entregar. Vitor, em pânico, argumenta que ele não pode, se entregar por medo, do que pode acontecer com ele na cadeia. Julieta menciona que seus avós estão desesperados à procura dele, aumentando a pressão para que ela revele seu paradeiro. Vitor implora por um tempo, prometendo que ele mesmo contará aos pais, os avós de Julieta, quando estiver pronto. Ele pede a Julieta para não contar nada a tela. Julieta, relutante, concorda em não contar a ninguém. Vitor expressa seu amor e gratidão por Julieta, aliviado por ela concordar em manter seu segredo por enquanto. Todos estão discutindo sobre a seletiva com um olheiro. Alguns estão animados e confiantes para participar, enquanto outros estão inseguros, comparando-se com colegas mais talentosos. Karen decide tentar participar, o que motiva Patrick a também se inscrever. No final, Theo sugere que Karen talvez não devesse participar, causando um pequeno conflito. Amanda e Mariana estão conversando sobre um relacionamento amoroso, que ainda é um segredo. Mariana pede para Amanda manter a calma, e não contar a ninguém, pois ninguém sabe ainda sobre o relacionamento. A conversa envolve celebrações recentes, como o aparecimento de uma joia roubada, e o sucesso de um evento, e termina com Mariana mencionando que ela e Daniel ainda estão namorando em segredo, indo com calma para evitar expectativas altas. Amanda brinca sobre a situação, e promete manter o segredo, mas expressa ceticismo sobre quanto tempo Daniel, vai conseguir manter o relacionamento em segredo sem cometer um deslize. Glaucia e seu pai têm uma conversa séria e emocional. Leandro expressa arrependimento e pede desculpas a Glaucia por tê-la feito passar por momentos difíceis ao longo dos anos, especialmente em comparação com seu irmão Bernardo. Ele reconhece que cometeu erros ao não valorizar suas contribuições e habilidades, devido a uma visão ultrapassada, de que apenas um filho homem poderia herdar seus bens. Glaucia, visivelmente emocionada, reage, afirmando que sempre tentou agradar seu pai sem receber reconhecimento adequado. O pai concorda e assume a responsabilidade por suas ações, enquanto Glaucia também, se compromete a mudar sua própria postura. Xilique e Fedengosa conhecem a nova residência. Branca fala que agora eles serão uma família. Clara revela a Ellen, Ian e Nath que, quando era adolescente, no dia que Hélio a pediu em namoro, a casa da família de Hélio pegou fogo, e o amado desconfiou de Leandro. Leandro e Hélio discutem sobre acusações de um vídeo comprometedor envolvendo suas famílias. Leandro nega qualquer intenção de prejudicar a família de Hélio, garantindo que sua filha não será afetada. No entanto, Hélio revela que sua filha também foi prejudicada anteriormente por acusações falsas, relacionadas ao roubo de uma joia, algo que causou anos de sofrimento e separação familiar. Leandro expressa arrependimento pelo que aconteceu, embora reconheça que palavras não podem desfazer o passado doloroso vivido pela família de Hélio. Julieta e Romeu discutem o encontro surpreendente de Julieta com Vitor, que está fugindo da polícia, e se escondeu no quarto. Eles planejam levá-lo para o portal da floresta para ajudá-lo. No entanto, enfrentam desafios, como a relutância do amigos em cooperar. Dimitri recupera sua chave. Karen menciona seu relacionamento com Patrick, expressando que está se sentindo um pouco sufocada, porque ele quer fazer tudo junto, e ela prefere ter seu espaço. Lívia comenta sobre o encontro com VV, elogiando sua confiança. Lívia fala sobre ganhar seguidores depois de aparecer nos stories de VV. Glaucia e Fred estão conversando sobre a situação atual dela. Glaucia revela que está melhor, do que sua família pensa após ter passado uma noite na cadeia. Ela comenta sobre ter sido demitida da Uding, algo que já esperava, e desabafa sobre como se sente em relação à arrogância da empresa. Fred menciona que agora, que Glaucia voltou para casa, ela pode cuidar dos filhos, expressando preocupação de que a família possa tentar tirar os filhos dela. Glaucia espera que isso não aconteça, e Fred tenta encorajá-la a focar nos filhos em vez de voltar atrás na decisão de divórcio. Vitor e Julieta estão discutindo sobre Vitor ficar escondido na casa da avó. Vitor acha arriscado ficar lá, porque a avó entra frequentemente em seu quarto, e ele precisa sair para atividades básicas, como usar o banheiro, e comer. Julieta sugere que ele, se esconda na floresta, mas Vitor se opõe, pois não gosta de ambiente selvagem. No entanto, Julieta insiste que é um lugar melhor, para fugir e tem algo, para mostrar a ele lá. Apesar das reservas de Vitor, ele concorda em seguir com o plano por falta de opção. Eles começam a planejar o que levar. Vitor pegará coisas de acampamento, e uma mochila com comida e água, enquanto Julieta enfatiza a necessidade de muita comida e roupa para Vitor. Alex está desapontado, porque Lívia só fica no celular, não dando atenção a ele, nem ao sorvete que derreteu. Lívia explica que está resolvendo algo com VV, uma influenciadora importante para ela, o que frustra Alex, que sente falta de atenção. Alex expressa sua frustração com a situação, enquanto Lívia tenta justificar a importância do que está fazendo. Alex mostrando sua resignação diante da situação. Hélio conta tudo para Ellen, Ian e Nath sobre o início da briga entre os campos e Monteiro. Ele explica que a família de Leandro, queria comprar o terreno da casa do pai, e que os campos não queriam vender. As discussões entre Leandro e Hélio se tornaram constantes. Hélio afirma que, por conta da intriga, quando viu a casa pegando fogo, logo concluiu que foi Leandro. Os monteiros não acertaram as acusações, e eles brigaram ainda mais, fazendo com que a amizade entre Hélio e Leandro virasse fumaça. Fred leva Nando e Dimitri para conversar com Glaucia. O que é essa? O que é que é que é que eu Tchau, tchau.